Eu vou tocar aqui uma música muito bonita do filme Arturo Milionário dos anos 80. Uma música muito linda que quem canta é o Christopher Cross, que nessa versão é o Ronald Ketchum. É uma baladona, balada hoje em dia é hipoabate, cervejinha na mão e outras cocitas, mas aqui é uma música que embala, uma música romântica, apesar de ser um pouco mais para trás, uma música linda, com uma harmonia linda, e hoje em dia a música bonita, música linda, está meio fora de moda. Essa música é realmente demais, uma música do Bert Baccarat, que é um compositor que eu adoro. Falando do instrumento, é uma música que vai ter aí bastante, um arranjo, que vai ter aí umas notas mais longas, vamos ter aí as notas de aproximação, os cromatismos, os approach notes, as approach notes é notas de aproximação de meio tom acima, meio tom abaixo, do próximo acorde. É bem gostoso de tocar, e esse estilo de música, você tira o som aqui, aliás o baixo, né? Mas o som vem um pouco mais gordo, se você for prestar atenção, o ofício do baixo é esse. Vamos para a música, que é o que importa. Música 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 Música